Olá, eu sou a Ezequiel Souza e hoje é vídeo de unboxing! Sim gente, mais um unboxing aqui no canal e eu estou em um cenário diferente é porque hoje eu cheguei, sentei aqui no chão da minha sala e falei ah, vai ser aqui mesmo que eu vou gravar fiquei com preguiça de arrumar lá o quarto dos livros então não repara essa mudança aqui não e provavelmente também sempre eu vou estar gravando aqui que é mais fácil pra mim, né? então vamos relevar algumas coisas mas eu estou super feliz porque está chegando várias coisas da Record aqui em casa e essas coisas que eu vou abrir aqui foram todas que chegaram só essa semana, hoje é sexta-feira do dia 23 de agosto então só essa semana aí do dia 23 de agosto chegaram esse tanto de livro e eu fico assim doido porque a Galera Record é uma editora que sempre lança livros aí muito falado, né? que todo mundo quer ler então a gente está sempre aí surpreendendo com os lançamentos da Galera Record e eu sou com muita ansiedade apesar de eu já saber quais os livros vieram aqui porque não é novidade como eu sempre falo, eu faço parte do grupo de parceiros da Faro e lá sempre quando alguém recebe alguma coisa a gente manda lá no grupo ah, recebi isso e acaba que a gente manda também os livros que a gente recebeu então sempre a gente sabe quais os livros que a galera está mandando é claro que a gente nunca sabe se vai ou não receber aqueles livros então a gente fica assim muito ansiosos, né? para saber se vai ou não receber mas então nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que eu recebi no decorrer do mês de agosto já estamos aí no final do mês, né? mas eu vou mostrar tudo o que eu recebi e eu espero muito que vocês gostem já vai deixando aí o like, comentando aí o que você passou aqui vai lá me seguir no Instagram sempre fica aqui no box de informações é o link do meu Instagram caso vocês queiram me acompanhar mais de perto, né? porque lá no Instagram vocês acompanham tudo sabe quando chega alguma coisa aqui em casa acompanha minha leitura atual, minha vida pessoal então se não me segue, vamos lá, né gente? vai me seguir e outro detalhe se forem comprar alguma coisa através do site da Amazon ou também da Submarino compre pelo link do canal sempre fica também no box de informações então vamos chegar de enrolação, gente? que eu já estou doido para abrir esse pacote então vamos ver o que eu recebi dessa vez bom, gente, vieram três pacotes, né? um com três, outro com um livro só e tem esse daqui que também tem três livros eu confesso para vocês que eu fiquei bastante preocupado quando os livros começaram a chegar aqui em casa porque eu não sei se vai dar para vocês perceberem mas vieram com muita danificação os pacotezinhos, né? e eu fiquei assim, bem preocupado, tá vendo? parece que eles passaram fitas aqui do lado porque parece que foi até aberto então eu fiquei preocupado com medo dos livros estar aqui está estragado a gente sempre tem essa preocupação, né? porque a gente sabe que os correios aqui do Brasil é uma merda mesmo então sempre as mercadorias aí a gente percebe que vem com um pouco de descaso não é nem da parte da galera recorde mas é ali dos serviços, né? dos correios mesmo então tem várias pessoas aí principalmente parceiros da Faro reclamando muito que livro está vindo rasgado, maçado então a gente sempre fica com aquela preocupação mas vamos chegar de enrolação eu vou começar por este livro aqui que foi o último que chegou aqui em casa eu já sei qual livro que está aqui porque como eu já disse está meio aberto mas assim, a gente vai relevar e fingir que é surpresa, né? que a gente é desse então vamos abrir, né, gente? porque esse daqui é um dos que eu quero muito ler com certeza eu vou fazer a leitura e claro, comentar com vocês aqui no canal gente, que livro lindo que é A Filha do Rei do Pântano não sei se está dando para vocês perceberem mas a capa, a gente tem um alto relevozinho e o título parece que está saindo de dentro da água então dá um destaque bem interessante eu gostei bastante dessa capa o nome da autora é Karen Dionne eu acho que é assim que se pronuncia e isso aqui é um thriller e a Samara Pimenta já me chamou para ler junto com ela porque ela também está com muita vontade de fazer a leitura deste livro então acabou que eu ali eu entrei na vibe dela eu não sabia que esse livro estava para ser lançado mas é bom ter amigo booktuber por causa disso, né? ela começou a dizer que é o do céu a gente tem que ler e assim que ela recebeu, ela me chamou e eu falei amiga, assim que eu receber eu vou ler sim então eu estou recebendo Samara já está na pilha aí para a gente ler no mês que vem, né? no caso porque está aí você falou que é bom eu acredito no seu gosto eu não sei o que se fala do livro eu não sei o que se passa no livro mas eu sei que é um thriller e o Samara recomendou a gente ler, né gente? então vamos esperar aí para ver se eu vou gostar deste livro assim que eu ler eu trago a resenha para vocês continuando ali na vibe dos thrillers eu vou abrir esse pacote aqui porque eu sei que são thrillers que vieram aqui e eu também estou com muita vontade de fazer a leitura eu vou ter que rasgar mesmo, gente porque esse negócio aqui veio muito preso, viu? não gosto que eles colocam muita cola porque não dá para tirar ai porque não dá para tirar o livro e eu fico incomodado com isso vamos lá, né gente? eu vou pegar do último primeiro e vou comentando alguma coisa com vocês vamos começar com esse daqui que é Merkebet Merkebet eu não sei se é assim que se pronuncia mas eu sei que é de Dionesmo esse autor aqui eu tenho muita vontade de ler ele eu comecei a querer conhecer ele pelo boneco de neve mas eu não consegui dar engrenagem ali na leitura acabou que eu abandonei o livro ali pela página 200 mas um dia eu volto em nome de Jesus então pelo que eu estou percebendo vai acontecer de eu ler o lançamento dele e talvez assim passar a gostar do autor e conhecer os títulos antigos dele porque eu abandonei o livro passado dele, né? que é o boneco de neve não é pelo livro ser ruim é porque eu acho que eu não estava na vibe não tem quando você começa a ler um livro e você não se interessa por muita coisa aí eu me deixei de lado aí eu vou ler depois acabou que eu deixei lá e isso é desde janeiro, né gente? não peguei mais um livro mas esse daqui eu estou com muita vontade de ler e é claro que eu quero muito conhecer esse autor conhecer a escrita dele porque sempre eu ouço pessoas falando muito bem o livro é Calhamaçozinho? é Calhamaçozinho tem lá suas 515 páginas mas a gente vai ler em nome de Jesus e eu sou com muita ansiedade assim que eu leio trago a resenha para vocês no canal e está aí mais um Recebidos eu também recebi este daqui que é algo sinistro vem por aí que é do mesmo autor que escreveu Fahrenheit 451 que é um livro assim muito hypado várias pessoas comentam muito eu não conhecia e eu não conheço nada do autor mas eu quero conhecer, né gente? eu achei essa capa maravilhosa eu não sei se está dando para vocês perceberem todos os detalhes da capa mas a capa é muito chamativa e só por essa capa eu me interessei para ler o livro e agora eu não sei se isso aqui, gente é um terror ou é um thriller mas pelo que eu estou vendo aqui é de breve leitura e eu acho que vai dar para ler bem rápido e tem 265 páginas então ele é mais fininho então vai ser um livro que vai dar para ler bem rapidinho assim que eu ler eu trago também resenha para vocês no canal e também recebi este daqui que é uma sombra do passado que é de Nora Robert a capa é bem simples mas eu confesso que eu também fiquei chegado a ler este livro aqui eu fiquei sabendo que esta autora tem uma escrita bem gostosa onde ela envolve um pouco romance e um pouco thriller então eu já estou com muita vontade de conhecer a escrita dela eu já sei que ela tem 900 mil livros lançados então para ter a coleção dela é impossível, né gente aqui vem o marcador também para ter a coleção dela é impossível mas a gente vai lendo o que vai chegando aqui para a gente eu estou com vontade de ler mas não vai ser aquele de prioridades os outros 3 que eu mostrei aqui serão prioridades serão uns que eu vou adiantar para ler mas este aqui eu vou ler também mas eu sei li esporadicamente quando der tempo eu vou lá e pego e leio e claro que quando eu ler eu trago para vocês resenha no canal e por último, gente eu vou abrir este daqui que tem mais 3 livros o daqui eu estou até com medo que parece que este aqui foi jogado de um lado para o outro parece que este aqui passou numa guerra antes de chegar aqui em casa o coitado do pacote deve ter sofrido horrores porque, gente ele não está estragado não, gente ele está todo arrebentado foi costurado nossa, está horrível este pacote então vamos ver se este aqui veio estragado que nem merece e aqui, gente já é romance então vamos um pouquinho para o romance tem romance no ar e o primeiro que eu vou mostrar é este daqui que é o mapa que me leva até você gente, olha que linda essa capa eu adorei essa capa é da Veros lançamento da Veros editora e eu, assim fiquei muito encantada nessa capa eu sei que vai falar a história de uma menina que tinha uma vida bem normal mas ela conhece uma pessoa ali dentro do trem e a partir deste conhecimento que ela tem desta pessoa a vida dela vai mudar completamente eu só sei isso eu só sei isso mas está bom para a gente ir lá ler porque como eu sempre falo eu não fico ali correndo atrás de sinopse eu não gosto de ler nada referente ao livro antes de eu fazer a leitura dele eu gosto de ir bem cru ele tem 306 páginas e está aí com certeza um livro que eu quero ler muito também, gente a gente quer ler tudo, né tempo a gente não tem mas a gente vai tentar e assim que eu ler eu trago o resenho para vocês gente, eu estava com muita vontade de ler este livro vocês não têm noção que é As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você de Fernanda de Castro Lima é da Veros também e é nacional, gente este livro eu sei muito dele porque sempre tem pessoas comentando dele comigo aqui vai contar a história de duas amigas que faz ali eu acho que é um caderno alguma coisa ali algumas anotações que elas queriam fazer juntas, né e coisas do tipo eu acho que é isso mesmo eu estou falando de heresia mas acontece que uma dessas amigas morre e depois que essa amiga morre a amiga que ficou viva vai fazer aí algumas coisas que elas anotaram naquela lista eu acho que é isso se não for vai me perdoando em nome de Jesus mas eu estou com muita vontade porque eu achei assim bem interessante bem jovem mesmo, né gente e eu quero muito ler também veio o marcador de páginas e também, gente veio uma carta que convidou a gente para ler que eu acredito que seja da galera recorde não, é da própria autora a própria autora mandou para a gente depois eu farei a leitura para ver o que ela falou aqui e na resenha se eu ver que tem alguma coisa importante eu falo para vocês mas está aí um livro que eu quero muito ler eu achei essa capa maravilhosa o livro também, gente pelo jeito ele é muito rápido e fácil de leitura ele tem 247 páginas a edição está linda assim que eu ler eu trago a resenha para vocês e por último e não menos importante tem esse daqui loucamente apaixonada na livraria dos corações solitários este livro aqui gente faz parte de uma série mas é daquelas séries que você não precisa de ler ali em ordem você pode ler tipo esse daqui você pode começar lendo por ele ou ler pelo segundo ou se quiser ler o primeiro o segundo e o terceiro fica ao seu critério o nome da série é a livraria dos corações solitários e esse daqui pelo jeito vai ser a finalização vai ser uma trilogia eu não sei se vai ter outro lançamento eu só tenho esse e eu pretendo sim ler ele e eu pretendo se eu gostar comprar os outros dois ou solicitar da editora não sei mas é claro que se eu ler eu trago resenha pra vocês tem também marcador de páginas eu gosto quando vem esse marcador de páginas e também é da Verus editora gente então a Verus aí tá lançando muito livro mesmo me mandando pros parceiros adorei isso né e gente pelo que eu tô vendo aqui tem 314 páginas então é um livro também bem rápido de leitura claro que assim que eu ler eu trago a resenha pra vocês boa gente é isso esses foram né os livros que eu recebi até agora no meio de agosto aqui em casa em parceria com a galera recorde sou muito feliz é claro né gente a gente sempre fica bobada principalmente com esse tanto de livro né gente qualquer dia que você recebe isso tudo de livro então eu estou com muita ansiedade de fazer a leitura de conversar com vocês fazer a resenha aqui pra vocês então se vocês gostaram né das capas e talvez já conheça um pouco dos livros acompanhe o canal porque em breve com certeza terá resenha deles todos aqui pra vocês ok se gostaram não esqueça deixa o like se inscreva no canal e comenta aqui embaixo pra eu saber que você passou por aqui ok eu vou ficando por aqui tchau tchau e até a próxima